Música nova, essa é Hit em, DJ Suala Lembra, quando pensava que a gente não ia ser nada Apenas ser um esquema O menininho trampiteiro sem dinheiro Apenas fazendo cena Boné e perma, camiseta, lupa preta Pousado só nas morena Lembra de quando a gente sonhava Então vai lá, enrola o cabo da meiota Tira de gira, elas gostam Que hoje o baile nóis que brota Oclé é a bota, a brusada, lalá Lá no montone os menor vai colar Lá no montinho os menor vai colar Lá na cena as minas é problema Chamando bebê louca pra foguetar Essa é Hit em, DJ Suala Lembra, quando pensava que a gente não ia ser nada Apenas ser um esquema O menininho trampiteiro sem dinheiro Apenas fazendo cena Boné e perma, camiseta, lupa preta Pousado só nas morena Lembra de quando a gente sonhava Então vai lá, enrola o cabo da meiota Tira de gira, elas gostam Que hoje o baile nóis que brota Oclé é a bota, a brusada, lalá Lá no montone os menor vai colar Lá no montinho os menor vai colar Lá na cena as minas é problema Chamando bebê louca pra foguetar Salve mãe